Amanhã é 7 de setembro, feriado maravilha, brasileiro adora feriado. Fala líder, seja bem-vindo, aqui é Júnior Souza. E a sacada de hoje é uma sacada ligada ao feriado de amanhã de 7 de setembro em que nós proclamamos a independência do Brasil. E independência é praticamente como ter autonomia. E que aprendizado você líder, eu líder, nós líderes podemos ter com a independência, com a autonomia. Devemos criar autonomia em nossos colaboradores. Quando eu promovo a autonomia, eu dou pra ele a liberdade de tomada de decisão. Eu falei essa semana sobre o músculo da decisão e muitas vezes o nosso colaborador, o nosso liderado, ele não toma decisão por falta de autonomia. Pra eu poder dar autonomia, eu preciso desenvolver a habilidade de delegar as coisas com clareza, com objetividade, com exatidão, nada de achismo. Tá aí uma palavra que precisa ser banido do vocabulário de um líder 360. Acho que te expliquei corretamente. Acaba com isso porque muitas vezes um padrão de linguagem vai fortalecer a autonomia do seu liderado. Simplesmente o fato de você falar assim, ó, é assim que deve ser feito. Eu tenho certeza que é assim. Eu garanto a você que assim vai ficar melhor. Ele vai criando autonomia e criando confiança. Independência gera autonomia que promove confiança. Quando eu tenho esse ciclo virtuoso dentro de uma equipe, eu consigo extrair os melhores resultados das pessoas. Júlio, mas como é que eu crio autonomia nas pessoas se cada vez que eu pergunto pro cara se ele entendeu, ele fala que entendeu e não faz certo? E se eu deixar, ele vai continuar fazendo errado. Antes de você pressupor e julgar qualquer coisa, checa. Eu falo isso constantemente. Mas por que, Júnior, que você insiste em falar isso? Porque um líder tem o papel de ser insistente, persistente em todos os assuntos. A autonomia cria no liderado um senso de credibilidade. De que ele tem autonomia para. E a autonomia, ela dá uma sensação de conquista também para a pessoa. E uma coisa muito importante que um líder precisa ter com a independência, autonomia e confiança, ele precisa ter a coragem de peitar quando o colaborador não aceitar tudo. Porque quando ele acerta, o fantástico mérito da equipe, foi brilhante, foi maravilhoso. Você é um cara que tem autonomia, criou essa autonomia. Mas se dá errado, meu irmão, o pau quebra. E aí, junto com o acho, que eu te expliquei tudo, você precisa banir de uma vez por todas também do seu vocabulário. A culpa não foi minha. A culpa foi do meu liderado. Líder, você é o frente de batalha. Você vai apanhar. Assuma a responsabilidade. Um líder coach, um líder 360, ele delega sim, gera autonomia, mas ele assume total responsabilidade do resultado. Seja um resultado positivo, onde ele vai dividir esse resultado com a equipe, com os bônus que isso promove. E ele também assume a responsabilidade quando isso der errado. Quando ele assume a responsabilidade do que deu errado, não é simplesmente também de trocar, não. Porque fica muito fácil substituir o colaborador. Aí entra o papel de um líder 360 de desenvolver essa pessoa. Mostrar para ele quais foram os pontos frágeis, os pontos de melhoria que ele precisa ter e desenvolver. E quais são as ameaças que se esse ponto de melhoria não for resolvido, quais são as ameaças que isso pode promover. Ah, você já ouviu falar sobre isso? É, eu tô falando do outro lado do SWOT. E se ele não desenvolver, vai ter ameaça, ele vai correr riscos. Não jogue a responsabilidade em cima do seu colaborador. Bata no peito, assuma a responsabilidade. Você é o líder nesse negócio todo. E antes de você substituir nessa era descartável, vai desenvolver o seu colaborador. Mostra quais são as possibilidades. E aí sim, depois que você fez tudo que um líder 360 faz, que ele faz a coisa boa acontecer, ele desenvolve as pessoas, ele entra em ação. Se de tudo isso não funcionar, aí você vai ter que tomar as providências cabíveis dentro da corporação que você tá ligado. Líder 360, você tem a obrigação de fazer a coisa boa acontecer. Aproveita que você tá aqui assistindo esse vídeo até o final. Se inscreve aqui no canal do YouTube. Aqui embaixo na descrição desse vídeo tem as minhas redes sociais. Vai lá no Facebook, vídeo novo sobre autonomia. Curte, marca o nome dos seus amigos, dos líderes que você conhece, que vale a pena compartilhar esse conteúdo. E eu te vejo amanhã com mais uma sacada de liderança. Até mais.